Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do Nobruzeira Então já deixa o likezão, se inscreve aí, comenta bastante e compartilha hein Então bora pro vídeo, é nóis Se ligarem, só chamada, recusar Lúca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com a coxinha, vai, vai Lúca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Se chegar pra mim, esse teste só mais um foguinho Louca, lindas que vem de Lala Mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder